CAPÍTULO 1058 SUPLICANDO AJUDA, TUDO POR NADA Depois de atravessar o fundo da prisão inferna por quatro horas, ele só usou uma hora para alcançar a costa norte da prisão infernal em seu retorno à velocidade máxima. Foi justamente por sua retirada da prisão infernal o colocou em uma região que ficava a mais de 150 quilômetros de distância do lugar de onde ele entrou. Sob a sua ansiedade ardente, Yun-Ti rapidamente focou um local e usou toda a sua força para avançar até lá, sem parar. Bum bum bum! Os tremors contínuos do sul distante eram opressivos, como se o céu e a terra entrassem em colapso a qualquer momento. A agitação da prisão infernal não parou nem por um momento. A batalha de Mushuaniin com o antigo dragão com chifres já havia persistido por mais de oito horas completas e para aqueles que testemunharam a luta através da projeção do pássaro Vermilion, cada segundo era único. A respiração de Anvan Kang acelerou e sua testa já estava cheia de gotas de suor. Mesmo se ele fosse o mais forte praticante de reino do Deus flamejante, ele ainda consumiria uma tonelada de energia depois de liberar a vontade do pássaro Vermilion a uma distância tão longa por tanto tempo. Ele estava perpetuamente exausto, mas a emoção profunda apareceu dentro de seus olhos. Enju e Rai, Huo Huliei e todo mundo era o mesmo. E todos eles nunca sentiram isso antes, estado mais animado. Dentro da projeção do pássaro Vermilion, a aura de Mushuaniin já havia enfraquecido até quase metade do seu estado normal, mas o gelo liberado de seu corpo não enfraquecerá nem um pouco. O manto de neve que ela usava ainda estava tão imaculado quanto um lótus nevado. Quanto ao antigo dragão com chifres, estava em um estado especialmente miserável. Manchas de sangue cobriam seu corpo inteiro enquanto uivava e rosnava com raiva, mas estava completamente preso dentro do poder da divina Fênix de Gelo. Com cada respiração que passava dentro, incontáveis. Pedaços de gelo explodiam em seu corpo. A batalha começou a chegar ao ponto em que era quase impossível fazer qualquer contra-ataque. Bum bum! O antigo dragão com chifres quebrou o selo de gelo. Chamas de dragão que poderiam cobrir o céu saíram de seu corpo e imediatamente engoliram Mushuaniin. Logo depois, seu corpo dracônico voou da prisão infernal e suas garas se prenderam à aura de Mushuaniin antes de deslizar para baixo. O fogo que poderia queimar os céus estava no lugar onde suas garas se estendiam e uma aterrorizante cor preta estava no centro daquela chama. Era chocantemente um buraco negro que se formou a partir da destruição escaldante. Bum! Vá! Gritos de alarme de tremer o céu ecoaram da costa norte da prisão infernal, enquanto a projeção do pássaro Vermilha não se transformava instantaneamente num mar flamejante escarlate. Antes que esses gritos assustados ainda não tivessem sumido, todos de repente viram um traço de brilho azul gelo atravessar o cenário escarlate. Como um meteorito caindo, ela instantaneamente separou o purgatório flamejante do antigo dragão com chifres. Então, atirou nas garas do antigo dragão com chifres. Um breve momento e perfurou, sangue de dragão jorrou em todas as direções. No instante em que o sangue do dragão se espalhou, ele se acendeu em chamas de dragão. A.W.O.O.O.O.O., O.O.O.O.O.O.O. Quando o grito doloroso do dragão com chifres soou, suas chamas de dragão que envolviam o céu mudaram para se tornar uma tempestade de fogo, fazendo com que o antigo dragão com chifres fosse forçado a cair em um abismo de gelo. Boa! Os três mestres das seitas do Deus flamejante gritaram ao mesmo tempo. Ser capaz de perfurar através das garas do antigo dragão com chifres, isso claramente significava que o poder dracônico protetor do antigo dragão com chifres tinha sido esmagado em pedaços pela camada. Estava quase no limite do colapso total. Há rumores de que, quando se atinge um reino supremo como o reino do mestre divino, dar o menor passo à frente seria tão difícil quanto escalar o céu. Mesmo se o seu talento inato fosse extremamente alto, muitos anos eram necessários para conseguir isso. No entanto, a força do rei do reino Canção de Neve aumentaria grandemente a cada milênio. Quanto a este tempo, eu realmente me pergunto o que aconteceu dentro deste milênio para torná-la poderosa a tal grau, exclamou Yanju Errai. Yanvan cangolhou fixamente para a projeção de pássaro Vermílian antes de dizer lentamente, Eu tenho medo de que a força atual do rei do reino Canção de Neve já tenha transcendido mais da metade dos Reis de Reinos Superiores. Essas palavras surpreenderam a multidão em um longo período de silêncio. A maioria dos governantes dos reinos estelares superior da região divina do leste são sucessores da linhagem sanguínea de um deus humano. Para aqueles de nós que herdaram a linhagem sanguínea de deuses das bestas, nossa afinidade com a linhagem e o poder simplesmente não pode ser comparada àqueles que herdaram o poder de deuses humanos, e é por isso que só podemos ser reinos estelares. Os poderes do rei do reino Canção de Neve também são de uma besta divina, mas é capaz de atingir tal nível. Isso realmente faz um suspiro de admiração. Optar por suportar os ressentimentos e queixas de mil anos atrás foi realmente a escolha certa, disse Yanju Errai com um suspiro. Quem se importa com o passado? Ruo Ruli acenou imponentemente com as bochechas rosadas e os olhos brilhando com uma luz estranha. Ele esfregou as mãos com entusiasmo, meu coração estava apertado quando descobrimos que a falha de dragão do dragão com chifres havia se recuperado completamente, mas parece que a morte deste dragão com chifres já é inevitável. É absolutamente infalível. Poyun Ruo Ruli deu um tapa no ombro de Ruo Poyun de repente. Ele respirou fundo para acalmar sua animação antes de falar com um rosto sério, seu caminho está prestes a ser pavimentado, mas em que passo você será capaz de andar, tudo dependerá de você. Você viu por si mesmo quão poderoso é o reino do Mestre Divino, e se você é capaz de entrar no topo da convenção do profundo Deus para entrar na pérola céu eterno para cultivar por três mil anos, com seu talento inato, enquanto você não afrouxar, é absolutamente possível alcançar o reino rei mundial. Até então, não seria apenas você, a futura posição e destino do nosso reino do Deus flamejante também mudaria por sua causa. Ruo Ruli havia dito palavras semelhantes para Ruo Poyun inúmeras vezes antes, mas desta vez, foi extremamente grave e solene, porque naquela época, eles só esperavam que isso acontecesse, mas agora, foi diante de seus olhos. Ruo Poyun assentiu ferozmente, os olhos demonstrando determinação rígida. Mestre, Mestre da Seita, não se preocupe, Poyun solenemente jura que enquanto ele ainda tiver um único fôlego, ele nunca vai virar as costas para o reino do Deus flamejante. Bom? Yanvan Kang assentiu. Poyun, com suas palavras, esqueça de nós três diminuindo nossa força e expectativa de vida para esse momento, mesmo que tenhamos que trocar nossa vida por isso, não teríamos arrependimentos. Embora os três grandes mestres das seitas tivessem veias diferentes e normalmente competissem uns contra os outros por freios e contrapesos, quando envolvia a honra e o futuro do reino do Deus flamejante, eles seriam unanimemente unidos, sem deslealdade à vista, mesmo que Ruo Poyun não fosse um discípulo de sua própria seita. Se você é capaz de entrar na pérola do céu eterno e um mestre divino aparece dentro do nosso reino do Deus flamejante, então nós realmente morreríamos sem arrependimentos, Anju e Rai riu, mas depois disse seriamente, mas a condição para isso é entrar no top mil da convenção do profundo Deus. Poyun, sobre o que você deve fazer antes da convenção do profundo Deus, eu acredito que você não vai nos desapontar. Ruo Poyun assentiu pesadamente. Depois de um tempo, seus olhos começaram a vagar mais uma vez até que ele não pôde mais aguentar deixar escapar, mestre, eu acho que é melhor eu procurar pelo irmão Yun. Já faz um tempo desde que ele saiu e ele ainda não voltou, se algo acontecer. Não precisa, Ruo Poyun acenou casualmente. Além de nós, este lugar está absolutamente vazio. Como algo poderia acontecer? Mesmo se algo acontecesse, aquele garoto já teria nos chamado para ajudar. O Artes Profundas de Atributo Gelo que ele cultiva definitivamente não pode suportar a energia escaldante daqui. Além disso, ele já viu o dragão com chifres e se podemos ou não matar o dragão com chifres não tem nada a ver com ele, então ele provavelmente não se importa com isso. Ele pode até estar dormindo em algum lugar, escondido à distância. Na verdade o olhar de Ruo Ruliei voltou para a projeção do pássaro Vermilion, eu ouso dizer que este dragão com chifres morrerá em não menos de uma hora. Se perdermos esse momento, será um desperdício, hahaha. Só de pensar em ser capaz de obter o cadáver do antigo dragão com chifres logo fez com que Ruo Ruliei soltasse uma grande risada em sua animação. No entanto, seus olhos imediatamente se arregalarão e olharão para o oeste. H.M. Aquele jovem Yun está retornando agora, e parece que ele foi expulso por alguma coisa. Mestre da Seita Yan Antes que a figura de Yun-Tie tivesse chego, seu rugido rouco veio de longe, atraindo o olhar de todos. Ush! Em meio a um som alto de assobio, Yun-Tie caiu do céu como uma tempestade de vento. Devido à sua pressa, suas pernas imputantes perderam o equilíbrio e ele avidamente caiu no chão. Ele praticamente rolou na frente de Yan-Van Kang e antes mesmo de se levantar, ele gritou como um louco, Mestre da Seita Yan, já que sua vontade do pássaro Vermilha não é capaz de se espalhar por toda a prisão infernal do Deus sepultado, isso significa que você também pode enviar uma transmissão de som para os lugares onde a vontade está espalhada. Yan-Van Kang ficou chocado. Então ele a sentiu com a cabeça. Sim, mas o que aconteceu? Por que você está tão em pânico? Se fosse uma região comum, os três grandes mestres da seita poderiam facilmente enviar uma transmissão de som até uma distância de cinco mil quilômetros, com sua força profunda sozinha. No entanto, a prisão infernal do Deus sepultado estava entupida com um elemento de fogo extremamente forte. Mesmo que tentassem ao máximo, só poderiam enviar uma transmissão dentro de algumas centenas de quilômetros de alcance. Se alguém quisesse enviar uma transmissão de som de três mil e quinhentos quilômetros, apenas a vontade de seu pássaro Vermilha não era capaz de fazer uma coisa dessas. A resposta de Yan-Van Kang encheu riunti de alegria. Ele rapidamente se levantou e disse, rápido. Transmita rapidamente a minha mestra, diga a ela para correr, rápido. Rápido. Devido ao seu medo e ansiedade, como ele poderia se importar com a etiqueta? Ele basicamente rugiu essas palavras, incitando o descontentamento dos anciões e discípulos do pássaro Vermilha. Alguns deles quase o incendiarão. Quando ele disse isso, ele sem dúvida surpreendeu a multidão inteira. Depois, estranhas expressões logo surgiram nos rostos de todos os presentes. Yan-Van Kang franziu as sobrancelhas, por quê? Se você está preocupado com a segurança do seu mestre, não é necessário. O dragão com chifres está coberto de muitos ferimentos e sua força está atualmente muito esgotada. Mesmo que o seu mestre tenha consumido uma quantidade considerável de energia, ela não tem nenhum ferimento externo em sua pessoa. Não demorará muito até ela matar com sucesso este dragão com chifres. Jovem Yun, você enlouqueceu. Perguntou Huo-Huli, perplexo. Não? Não é desse jeito. Não é tão simples assim. Yun-Ti rapidamente olhou para a projeção do pássaro Vermilha, a ansiedade disparando pelo teto. Esse dragão com chifres não é o único na prisão infernal, há dois deles. Se o outro aparecer, minha mestra estará em perigo. Uma vez que essas palavras saíram, elas imediatamente fizeram todos arregalarem os olhos em choque. Huo-Huli imediatamente entrou em gargalhadas, Há 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 há, jovem Yun, você dormiu tanto que seu cérebro ficou estúpido. A prisão infernal sempre teve um dragão com chifres desde os tempos antigos, como poderia haver dois. Devido ao riso de Huo-Huli, a multidão ao redor também se juntou. Há 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 há, e anjo e rai riu quando ele balançou a cabeça. Seria ótimo se houvesse dois. Infelizmente, já é um favor enviado pelo céu que a prisão infernal tenha um. Eu não estou brincando, estou dizendo a verdade. A prisão infernal sempre teve dois dragões com chifres e seu ciclo de muda não é uma vez a cada mil anos, mas a cada dois mil. Além disso, os períodos de dois dragões com chifres acontecem há mil anos. O fato de que eles aparecem uma vez a cada mil anos, somado ao fato de que eles parecem exatamente os mesmos, torna impossível distingui-los com precisão, baseados na aura. É por isso que parece que havia apenas um dragão com chifres aqui. A falha de dragão do dragão com chifres de mil anos atrás foi danificada, mas esta está completamente intacta, isso é prova suficiente. Yunte já estava sem fôlego depois de sua explicação. Mestre da seita Ian, você absolutamente tem que confiar em mim. Eu definitivamente não brincaria com algo relacionado à segurança da minha. Mestre da seita Ian, eu te imploro, por favor envie uma transmissão de som para o minha mestra para deixá-la sair imediatamente. Ou então, será tarde demais. Ninguém revelou expressões chocadas depois que ele disse isso, ele só recebeu olhares estranhos. Este júnior do reino Canção de Neve, teve um nervo arrancado em seu cérebro. As sobrancelhas de Anvancang se enrugaram quando ele finalmente não pôde conter seu temperamento. A razão pela qual você pensa de repente que há dois antigos dragões com chifres é por causa de sua falha de dragão. Haha, eu já disse isso antes, as falhas de dragão podem se recuperar completamente e é provavelmente porque ele vive na prisão infernal do Deus sepultado e é capaz de obter apoio do poder da prisão infernal. Claro que não. Yunte apertou os dentes com força. Apenas o A Vontade do Pássaro Vermilha de Anvancang era capaz de enviar Mushuani em uma transmissão de som a esta distância para que ele não tivesse escolha. Ele só poderia dar uma explicação completa em detalhes, nas últimas horas, júnior tinha saído, eu tinha realmente me esgueirado na prisão infernal e descoberto dois coves de dragões com chifres no fundo da prisão infernal. As horas de dragão que permanecem dentro desses dois coves definitivamente têm uma pequena diferença. Nenhum dos dragões com chifres está em seus coves. Se alguma das minhas palavras contiver falsidade, que morra de forma violenta. O voto venenoso de Yunte fez com que todos olhassem um para o outro por um momento antes de irromper em gargalhadas. Tchau. Vamos lá. Obrigado.